Eu vou sozinho, meu comandante. Deixe-me provar que eu posso ser um soldado de valor. Eu trago a guerra no pensamento e a pátria no coração. E onde é que ouviste esses versos, caramba? Meus queridos pais, quando lerem esta carta já estarei longe. Num qualquer comboio, um navio a caminho da França. Vou de coração apertado, mas de alma cheia. E aí? Mulungu! Mulívela Massimo! Mulívela Manuna Vahina! Vá sim e cauxote! Nelifu! Láldaia La Hint! Mando, moço de merda! Já? Moço de gol! Tu não fazes puta ideia do que te espera do outro lado, pois não alimenta-te. Mas é que isto não é para fracos, é para fortes. A guerra.